Fala pessoal, Gustavo da Cristais Aquários. Olha que maravilha essas drusas que selecionamos hoje para vocês. Queria mostrar para vocês porque assim, dentro de um lote bem grande, a gente separou essas daqui. Olha a quantidade de pontas, perfeição dessa ponta. Todas essas drusas, elas têm espaço suficiente para você colocar outras pedras, outros objetos para você limpar e energizar esses objetos. Olha a pureza dessa ponta, perfeição, né? Essa daqui com um toque de fumê, aí a gente tem essa daqui muito especial, que ela tem xamã, olha o tamanho, é a mesma peça, olha. Que beleza. Então é isso, olha a quantidade de pontas, dessa e dessa. E eu como falei, né? Drusa de cristal. É uma pedra de purificação, energização de ambientes, então para fazer a limpeza energética do local, e ainda para você ter uma peça de decoração muito bonita, essa daqui é a pedra ideal. Imagina uma peça dessa na sua sala, no hall de entrada. Olha que bacana, né? São peças realmente bem selecionadas. Então a gente traz essas peças aqui para vocês, com toda essa característica e toda essa energia positiva, para que vocês possam acompanhar aí as novidades na Cristais Aquários. Gostou? Aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar para vocês o link com as nossas opções dessas drusas e muitas outras, tá? Sempre, toda semana, novidades em drusas para vocês, e aí vocês conseguem acompanhar lá. Vou deixar também o WhatsApp para que vocês possam entrar em contato. Gostou de alguma dessas daqui em específico? Chama a gente que a gente passa mais vídeo, fotos para você, medida, peso, preço, tá bom? Então, um abraço!